IPTU dois mil e dezenove. Pague o seu IPTU até o dia vinte de maio em cota única e ganhe quinze por cento de desconto ou parcele em até três vezes sem desconto. Os contribuintes podem pagar o canê recebido em casa ou emitir o mesmo pelo site da Prefeitura ou diretamente no setor de tributação. Com a arrecadação, a Prefeitura investe em serviços essenciais como limpeza pública, asfalto, projetos sociais, educação, saúde e lazer. IPTU dois mil e dezenove. Você contribui. A cidade ganha. Governo Municipal de Jaciara. Construindo uma nova história.